E agora? Oh 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 Nem sei se amanhã estaremos aqui Depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sei a ti Mas pra quiser cair Me sinto pronto pra vencer Ou desistir Ah, não, tava certo Não, não Tá muito bom, cara Tá ruim, mas tá bom Como é que é o nome dela, velho? Eu sei, mas eu não sei escrever Aaaaaah A luta é intensa, o desafio é novo Darei tudo de mim Mesmo que não seja fácil Eu vou pro ataque Como é o nome Aaaaaah 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 A CIDADE NO BRASIL